Ludmila Pereira de Souza, 26 anos, estava grávida de dois meses, mas não teve o direito de gerar essa vida. Ela foi espancada e obrigada a tomar abortivo para interromper a gestação. Eu acredito que ele comprou o remédio e fez ela fazer esse aborto, que ela não ia fazer sozinha não, que nem dinheiro ela tinha. A suspeita é que o autor dessa violência seja o ex-marido, com quem teve um relacionamento turbulento. Aconteceu um fato, um mês atrás, de ela estar de olho roxo, e ela falou que foi o marido dela que fez isso com ela. O relacionamento da Ludmila com o ex-companheiro durou mais de sete anos. Eles tiveram um filho, hoje com seis anos. E durante esse período, esse parceiro chegou a ser preso pelo crime de violência doméstica praticado contra ela. Ainda de acordo com familiares e conhecidos, Ludmila foi impedida até mesmo de sair para trabalhar. E tinha que seguir todas as regras impostas pelo parceiro. Mas, há três meses, ela decidiu por fim um relacionamento, o que teria gerado uma série de perseguições e ameaças. Ludmila teve que sair da casa em que vivia com os três filhos, em Aparecida de Goiânia, e pedir abrigo na casa da mãe. Mesmo assim, as perseguições continuaram. Ele só vem agredindo ela, machucando, sabe? Até que um dia eu fui trabalhar e deixei ela em casa, acho que eu já levei ela para casa mesmo, para mim estar perto, né? E assim que eu fui trabalhar, ele pulou o muro de casa e agrediu ela, trancou ela no meu quarto e ficou batendo ela lá, espancando. Da última vez, Ludmila foi parar na casa do ex, e de lá saiu com dores e sintomas de que algo não estava bem. Eu chamando o tempo todo para ela ir para o médico, ela não ia. Num domingo que eu fui para a igreja, ela aproveitou a minha ausência e pegou ela e foi levar no médico. Aí, na hora que eu cheguei, ele chegou com ela, né? E aí, não teve melhora nenhuma e ela passando mal. Quando foi na segunda, ela falou, mãe, eu não aguento mais. Aí foi que eu perguntei se ela queria ir no médico, ela falou que queria. Eu chamei a SAMU e a gente foi. Até que lá, ela piorou o quadro dela. Estava só aumentando o risco de vida dela. A jovem morreu com infecção generalizada. Deu a morragem interna, né? Que não desceu nada, ela infeccionou tudo e já foi atingindo os órgãos, né? Até chegou a óbito. E o que a gente quer agora é que ele pague por tudo que ele fez, sabe? E ter tirado a vida de uma pessoa jovem, deixado três crianças para trás, sabe? Sem pai, sem mãe, porque não tem pai, não tem mãe agora, né? E é isso. A gente quer justiça, não só eu, mas assim... Todo mundo aqui, nós queremos justiça pela vida dela.